Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávio Amor e no vídeo de hoje eu vou aqui contar para vocês, né? Como que foi aí meu início, como que eu consegui comprar vários perfumes importados caros, né? Principalmente no começo do canal, porque sim, eu não tinha dinheiro, né? Porque eu também trabalhava, ganhava pouco também, como muitas pessoas, tá? E mesmo assim eu conseguia... Você que não tem dinheiro, mas gosta de negociar, você consegue tudo, tá bom? Mas tem que ser, né? Negociar nos lugares certos, viu? Então foi assim que eu consegui ter sempre conteúdo aqui no canal, logo no início, né? Porque todo mundo sabe que não é fácil, ainda mais canal de perfumaria, quando você tá no início. Não tem tanto dinheiro assim para você comprar tantos perfumes caros, né? Principalmente esses perfumes de grifes caras, que custam mais de 500 reais muitas vezes, né? Então eu vou contar hoje para vocês como que eu fazia, mesmo não tendo tanto dinheiro, mesmo sendo pobre, né? E também não me endividando, tá? Então isso é muito importante, não se endividar também, que eu vou dar a dica aqui hoje, tá? Então se vocês já gostaram do tema do vídeo, não esqueça o like, que vai ajudar muitas pessoas, né? Que gostam de perfumaria, ou então até que quer montar um canal, né? Mas não sabe como, né? Porque muitas vezes não tem tanto dinheiro, ou então não tem dinheiro nenhum, né? Para comprar perfume, então só não compra perfume, pessoal, quem não quer, tá? Só não tem perfume, na verdade, né? Porque compra quem tem dinheiro, agora só não tem perfume quem não quer, porque... Eu vou explicar para vocês hoje, tá? Quando eu comecei o canal, que faz uns 5, 6 anos, nem eu lembro direito, por aí, né? Porque, tipo, eu não postava vídeo frequentemente, tá? Mas eu sempre tinha perfumes para fazer vídeos aqui para o canal, Mesmo não tendo dinheiro e mesmo não me endividando, tá? É claro que eu já cheguei a passar perfumes no cartão, depois já parcelei várias vezes, Mas só que eu encontrava uma maneira mais prática, né? Para não cair nessa tentação aí de ficar sempre parcelando, parcelando, parcelando E sempre estando sem dinheiro, né? E aí isso faz muito mal, ainda mais para quem gosta de um nicho tão caro, entre aspas, né? Não muito caro quando você adquire contratipos Hoje em dia temos muitas, muitas marcas boas de contratipos, tá? Porque na época que eu comecei, não tinha no Ancielo, não tinha a Parfum Perfumes, Não tinha Tipos, não tinha em Deboxes, é... Entre outras tantas marcas aí, não tinha nenhuma, tá? Só tinha, acho que a Rinodé, se eu não me engano... Não, acho que tinha Paris Elysée só, na minha época, né? Nem a Rinodé eu conhecia, mas na minha época era muito difícil, viu, pessoal? Ou eu tinha nacionais, ou então eu comprava aqueles perfumes de celebridades, né? Que eram mais em conta, que também era importado, né? E aí a gente tinha um jeitinho, tá? Então, ó, quando eu comecei o canal foi assim Como eu não tinha essa gama toda de contratipos, não tinha nada disso Então eu tinha que partir ou para os nacionais Ou então para os perfumes mais baratinhos, mesmo sendo importados, né? De celebridade e tudo mais É que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre curti o perfume Alien, né? Foi o meu percursor aí, né? De todos os meus perfumes E daí muitas pessoas se perguntavam como que eu tinha dinheiro para comprar ele, né? Porque ele é bem caro Então o Alien, pessoal, eu cheguei a ganhar ele de presente de um ex-namoradinho meu na época, né? De tanto que eu gostei, ele acabou me dando de presente Mas só que na época ele me deu um de 30ml, né? Tipo, eu cheguei a contar essa história aqui, mas quem está chegando agora Ele me deu um de 30ml Aí eu fiquei, nossa, e agora? Vai acabar rápido E com certeza acabou rápido, né? Mas eu não tinha mais de 500 reais para comprar um frasco grande do Alien Aí foi aí então que eu comecei a procurar outros perfumes mais em conta, né? Que sejam bombásticos também E que na época eu achei o Animale Animale, né? Por 200 reais, o frasco grandão E daí eu já achei, nossa, que bom, né? Que eu consegui um perfume por esse preço Que é um perfume forte, né? Importado Mas só que nem tudo que é forte é bom, né? Que assim que chegou em casa eu borrifei e já não gostei do perfume E aí eu fiquei com o perfume parado E aí, mas só que aí meu marido teve uma ideia Ele falou assim, ah, grava um vídeo, né? Já que você tem um canal Tipo, aproveita e grava um vídeo dele aí, né? Conta para as pessoas aí se ele é bom ou se ele não é, né? E tipo, nessa época aí Eu não, tipo, não tinha tantos vídeos aí de perfumaria igual hoje, tá? Era bem poucos, né? E tipo, eu fui na brincadeira Eu fui lá e falei, ah, beleza Já que não deu certo para mim, né? Pode ser que não dê certo para outra pessoa Ou pode ser que dê Então eu vou tentar ajudar através do vídeo E foi aí então que eu comecei a gravar resenhas de perfume também, tá? Então olha só E aí eu fiz o vídeo, tudo mostrei Inclusive esse vídeo tem aqui no canal É um dos meus primeiros vídeos, tá? E daí depois eu comecei a pesquisar sobre perfumes, perfumes E daí eu encontrei o grupo de perfumes No Facebook, tá? Foi até então que eu me achei, né? Depois que eu comecei a participar de grupos Daí muitas pessoas curtiam minhas fotos, né? Eu comecei a ver que nos grupos de perfumaria Tinha esse lance de negociações, né? De vendas, trocas e tudo mais Aí eu falei, ah, então é aqui mesmo Porque desde criança eu sempre gostei de negociar Eu falei, opa, então quer dizer que dá para me trocar esse perfume Que eu não gostei por outro? Aí eu vi que dava, né? Porque daí eu postei minha foto ali Coloquei lá, tipo, os perfumes, né? Que eu gostaria, né? E aí eu coloquei vendo ou troco, né? Tipo, troco por tal perfume X E daí uma moça veio E trocou comigo por um alien Olha só Não esse daqui que está aqui, né? O alien, para quem não sabe É esse perfumão aqui, tá, pessoal? Mas só que é claro, né? Ela não trocou o animale-animale pelo alien, né? Que é mais caro E sim, eu dei uma volta para ela Então eu não precisei pagar tão caro aqui nesse perfume, tá, pessoal? Então eu fiz uma negociação com ela, né? Eu dei o meu animale-animale Mais um tanto em dinheiro, né? Que era bem simbólico, pessoal Claro que não chega nem aos pés aí do preço de um alien novo, tá? Eu dei o meu animale-animale de 200 reais, né? Que eu tinha pago, tá? Que daí estava valendo aí em torno de uns 120 reais, né? Porque quando a gente faz uma troca Meio que não vale muito E daí eu dei mais uns 150 E daí ela trocou comigo por um alien tester Que na época era de 90 ml Aí eu falei Nossa, que maravilha Eu consegui meu tão sonhado alien Aí, tá vendo, pessoal? Como a gente consegue um perfume só negociando Sem precisar gastar muito, né? Mas então, aí que tá Eu tinha comprado o meu animale-animale, né? E aí já era Se eu não tivesse feito essa troca toda Eu ia ter que arrumar o dinheiro todo Para comprar um alien depois, né? E daí eu ia ficar com um parado em casa Até conseguir comprar o alien Aí nisso também eu consegui Um fêmeo da Lady Gaga, né? Que tanto eu queria Que na época, nossa Era um perfume bem falado, né? O líquido negro, né? Que tem um cheiro exótico E blá, blá, blá Mas só que não é nada disso, né? Quem tem o fêmea Que tá descontinuado da Lady Gaga Viu que é só o líquido que é preto mesmo, né? Porque o cheiro dele é bem Bem parecido com os outros perfumes aí por aí Mas só que tem umas notas diferentes, tá? Eu sinto até um certo incenso nele, né? Mas ele é docinho e tal Bem calminho na pele Nada de bomba Nada de exagerado Igual a Lady Gaga, né? Então depois que eu conheci o mundo dos perfumes, né? Que são os grupos de perfumaria Aí eu me senti em casa Eu falei assim Ah, aqui eu posso colocar os vídeos, né? Que eu posso ajudar as pessoas também, né? Com esses meus... Esses testes aí loucos, né? Que eu faço de perfumes E aí foi assim, pessoal Tipo, nessa eu montei o canal Eu comecei a negociar os meus perfumes, né? Cada perfume que eu comprava e não gostava Eu ia lá, colocava no grupo Trocava, vendia E daí eu juntava mais um pouco, comprava outro Eu também tenho essa Eu posso pegar esse alien aqui Colocar no grupo Vendo ele por 250, 300 reais É claro que não pode aumentar muito o preço, né? É porque o seu perfume já está aberto Já foi usado Dependendo da quantia aqui do líquido Se tiver na metade, vale menos ainda, tá? Então tem que ter todo um jogo de cintura Na hora de você negociar Porque senão ninguém troca com você E ninguém compra de você Se você colocar o preço lá em cima, né? Aí o pessoal prefere comprar um frasco novo, tá? Então foi assim que eu comecei a negociar meus perfumes E sempre ter conteúdo aqui pro canal E tinha algumas más línguas, né? Que falavam assim Ai, mas a Flávia fez resenha desse perfume Mas já está trocando aqui no grupo? Sim, porque na época eu não tinha dinheiro Pra mim ficar comprando vários perfumes Deixar parado muitas vezes, né? Pra testar outros E aí ficar me endividando pra ter um canal de perfumaria Então eu ia lá e catava os perfumes Que eu tinha feito a resenha mesmo Vendia, pegava outros E nessa eu fui fazendo, né? Eu fui fazendo conteúdo pra vocês também Os meus testes e tudo mais Aí hoje em dia, né? Eu consigo sim ter muitos perfumes, né? Porque eu tenho algumas parcerias, né? Eu compro também muitos perfumes Graças ao meu trabalho também, entendeu? Porque hoje em dia, né? Eu tenho como comprar Mas antigamente eu tinha um trabalho Que ganhava mil reais Então não tinha como, né? Tipo, pagar minhas contas, né? Tipo, ajudar a ir de casa também E ter o dinheiro pra comprar perfumes caríssimos De grifes, né? E também perfumes nacionais Tipo, na época eu tava naquele negócio Aquela onda ali De querer perfume importado mesmo, tá? Porque perfumes nacionais Eu sempre usei quando eu era mais jovem, né? Eu usei muito Avon Eu quando morava na praia Eu só usava Avon, né? Eu usava Outspoken da Fergie Aquele Eternal também Que lembra o... Que lembra o hipnose, né? Então eu, tipo, eu usava muito Avon mesmo, tá? Aí depois que eu comecei a conhecer Esse mundo aí dos importados Daí eu queria que queria testar perfume importado E não tinha contratipo, né? Então eu tinha que me virar Então por isso que quando eu vejo Algumas pessoas falando Ah, mas esse perfume aí que você fez desenha Não é pra mim Pode ser sim pra você, tá? É só você correr atrás que você consegue Mesmo com dinheiro ou não Então você vai nos grupos aí, ó Pega os perfumes que tá parado aí na sua casa, né? Faz aí um pacotão Troca, vende aí E pega outros perfumes Né? Por que não? Mesmo sendo pobre Mesmo não tendo dinheiro Você consegue sim No mundo dos grupos de perfumes, tá? Que inclusive eu tenho o grupo de perfumes também, né? Que o nome é Perfumes com Amor Eu sempre deixo aqui pra vocês na descrição do vídeo, né? Pra ajudar muitas pessoas Assim como eu também fui ajudada A você aí ou trocar Ou vender aí os seus perfumes que estão parados, né? Porque daí você consegue testar outros Consegue ter novos amores Sem gastar muito E sem também acumular muito em casa, tá, pessoal? Porque nem todo mundo tem Tem canal de perfumaria, né? Mas tem pessoas que colecionam também Pode entrar também nesse mundo aí, né? Nesses grupos do Facebook, né? Você também que coleciona Você que não acha aquele perfume, né? Que foi descontinuado Eu não sei quantos mil anos Aí você também consegue achar nos grupos Então foi uma mão na roda aí Os grupos de perfumaria, né? Que salvou o meu bolso também, né? E também se você não tomar cuidado, pessoal Pode ser que o seu bolso fique mais furado ainda Fica mais vazio ainda, né? Porque lá tem muitas novidades, né? O pessoal sempre posta resenhas de perfumes, né? Posta perfumes novos que estão chegando E daí a gente fica louca Querendo ter, querendo ter Que daí se você não tomar cuidado Você acaba gastando bastante, tá bom? Então, ó, você que não tem dinheiro Você que não quer se endividar no cartão Parcelar em mais de mil vezes E troca os seus perfumes Pega o que você tem Aí você vai negociando, né? É claro que você perde um pouco no frete, né? Que tem que pagar o frete Muitas vezes não é Ou então você pode também achar pessoas, né? Que tá na mesma região que você No mesmo estado também, né? Que daí facilita Até de você negociar, assim É pessoalmente, né? Tá? Então fica mais fácil Que daí não paga o frete Então é isso, pessoal Foi assim que eu consegui, né? Manter um canal de nicho, né? Que é a perfumaria, né? Que é um nicho bem caro, tá? Que é considerada nicho de luxo, tá? Espero ter ajudado muitos aí de vocês, né? Que quer, que tipo Queria saber, né? Como que eu consegui me manter, né? Logo no início do canal Hoje em dia tem essa facilidade, né? Que são os contratipos Que daí dá pra gente testar Até muitas vezes o perfume antes, né? Dá pra até usar à vontade o perfume aí, né? Espero ter ajudado vocês aí Tirado aí a curiosidade de muitas pessoas, né? Que sempre perguntavam isso pra mim No início do canal Mas eu nunca tive um tempinho Igual agora que eu tô tendo De explicar como que foi, né? E é isso Um beijo a todos Não esquece o like, hein? Até os próximos vídeos Que tem muita novidade aqui no canal Flávia Amor Bye-bye